A gente foi chamado para ir na Santa Casa de Jaú. A intenção era que a mãe que havia dado à luz, ela ia entregar essa criança para essa pessoa. Na delegacia foi feito o meio de dar parto alheio como o próprio. Posteriormente vai ser feito um inquérito pela Polícia Civil e vai prosseguir aí para o fórum. A princípio que foi apurado foi feito contato pela internet e por redes sociais. Agora a Polícia Civil vai dar prosseguimento aí para melhorar a apuração do fato. Ela veio de Brasília, é isso? A princípio sim, ela veio de Brasília para ter esse parto e passar a criança para outra mulher. Por que a moça alega aquela que receberia a criança? Que ela não tem como cuidar da criança e que foi uma atitude, a melhor atitude que ela achou.